É um tipo específico de democracia no qual o ideal de soberania do povo é limitado pela Constituição e pelos direitos que a Constituição protege e pelas regras que ela estabelece. Quando a gente fala em democracia, principalmente quando a gente fala a parte da teoria, a gente nunca fala sem um adjetivo, é um termo muito complexo. Às vezes a gente fala em democracia participativa, democracia representativa, democracia liberal, democracia social, democracia constitucional. Mas a gente tem alguns modelos, sobretudo se a gente pensar nas nossas práticas políticas, que acabam sendo referência em determinadas épocas. Quando a gente pensa em algumas sociedades da Antiguidade, em um determinado momento da Grécia, em um determinado momento de Roma, a gente tem modelos que operaram como formas diretas da democracia, as pessoas participando diretamente da tomada de decisões. Esse modelo perdeu força a partir do período medieval, também em muitas sociedades antigas esse modelo não se realizava, mas a gente ainda encontra essa tentativa de conciliar a nossa representação com algumas experiências de participação. A Suíça é um país que tem um modelo que faz essa mistura de democracia representativa com democracia direta. Se a gente pensar na nossa realidade, algumas cidades brasileiras tiveram a experiência do orçamento participativo, que os municípios eram divididos em bairros, e nesses bairros as comunidades se reuniam para decidir como seria aplicado o orçamento municipal. Mas o que tem predominado, tem uma grande força na teoria e tem predominado na prática política das nossas sociedades desde o final do século XVIII, é o modelo de democracia representativa, que a gente conhece muito bem. Esse modelo marcado, por exemplo, por a separação dos poderes, nós temos três instituições principais, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse modelo também é marcado por eleições periódicas, rotatividade nos cargos, partidos políticos, que desempenham um importante papel, ou pelo menos deveriam desempenhar um importante papel nessa mediação entre o Estado, a sociedade e os anseios e necessidades dos cidadãos. Mas esse modelo, ele também é chamado, a gente escuta outros nomes, como por exemplo, democracia liberal e democracia indireta e democracia constitucional. Então eu vou chamar esse modelo aqui, eu vou usar o nome de democracia constitucional, que é o modelo que a gente verifica hoje na maior parte das sociedades, sejam elas latino-americanas, sejam elas europeias, sejam elas asiáticas. Então é o modelo que tem predominado hoje nas nossas práticas democráticas. Então o que significa, primeiro vamos entender, o que significa essa ideia de democracia constitucional? É um tipo específico de democracia, no qual o ideal de soberania do povo é limitado pela Constituição e pelos direitos que a Constituição protege e pelas regras que ela estabelece para o próprio processo de participação democrática dos cidadãos. Então nós temos aí certamente essas três instituições, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada uma desempenhando o seu papel específico. Temos uma ideia muito importante, que é a ideia, o ideal do império do direito. O que isso significa? Significa que nenhum desses representantes que ocupam esses poderes, nem o presidente da república, nem os juízes do Supremo Tribunal Federal, e nem os deputados e senadores, por exemplo, estão acima da Constituição. Então é a ideia de que nós, cidadãos, estamos submetidos à Constituição, mas todos os nossos governantes também estão submetidos à Constituição. Nessa configuração dos poderes, uma instituição que recebe uma configuração um pouco diferenciada, porque não é eleita, pelo menos não aqui na nossa experiência, e não em muitas das experiências democráticas dos países, é o poder judiciário. Interessante pensar um pouquinho nessa instituição, que sobretudo no nosso caso está recebendo um grande protagonismo nos últimos anos. Por que, então, que esses juízes ou ministros, como eles são chamados, não são eleitos? Porque essa instituição, quando ela surge, ela surge no modelo que a gente tem hoje, como uma instituição que pode dizer, por exemplo, que os atos do presidente da república ou do congresso nacional são contrários à Constituição. Então essa instituição surge com um caráter que a gente chama de contramajoritário. O que significa isso? Significa que o dever dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é seguir a Constituição. Então, mesmo que 99% da população queira que um direito protegido constitucionalmente seja violado, o papel do Tribunal Constitucional é proteger esse direito. Então, é por isso que esses ministros, eles são indicados, eles não são eleitos, justamente para fazer essa função de proteção da Constituição. Então eles devem mesmo estar um pouco mais afastados desses clamores populares para proteger esse conjunto especial de direitos e de organização das funções do Estado, que é a Constituição. A Constituição, por sua vez, a maioria das Constituições, elas estabelecem a estrutura do governo, como que os poderes executivo, legislativo e judiciário se relacionam, quem tem direito à cidadania, como que se estabelece o direito de voto e quais direitos nós, enquanto cidadãos, temos. Então, são nas Constituições que estão assegurados os nossos principais direitos individuais e sociais. Como, por exemplo, os direitos de liberdade de expressão e comunicação, de associação, de ir e vir. Então, esses direitos, geralmente, estão, digamos assim, retirados do processo de decisão por maioria simples do Congresso Nacional. Então, tem todo um processo aí que a gente pode chamar de filtros das paixões, dos afetos, desses movimentos que surgem, assim, de forma muito rápida. Então, para evitar que movimentos que surgem no calor da emoção modifiquem a Constituição, a modificação da Constituição, geralmente, está protegida por um processo mais difícil, que a gente vê quando tem uma emenda constitucional sendo votada no Congresso Nacional. Então, ela tem que passar por dois processos de votação em cada uma das casas. Ela tem que ser votada duas vezes na Câmara dos Deputados e duas vezes no Senado. Esse processo, que é um processo que surge lá no século XVIII, junto com o início das Constituições escritas, é um processo que tem o intuito de fazer com que esses interesses, paixões, afetos, indignações, passem exatamente por esse filtro para ver se, de fato, é preciso realizar uma modificação ou introduzir algo novo na Constituição. Então, exatamente esse modelo que a gente chama de democracia constitucional é um modelo predominante nas nossas sociedades atuais, inclusive na sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.